O primeiro dia que eu cheguei, eu entrei numa sala e a universidade é muito Hogwarts, é igualzinho. Você entra naquela sala, numa sala enorme, é muito legal, uns lustres enormes no teto, é sensacional. A escola é muito boa, universidade limpa, todo mundo educado. O campo é... não tem nem como falar, é demais. Música... Música... Então, a universidade aqui é bem bacana, parece que é meio que um Harry Potter misturado com um moderno, então quando você chega lá, você fica meio tipo, nossa, eu tô em Hogwarts. Música... A universidade é um lugar muito legal, quando eu vi a primeira vez eu achei que era um castelo, achei muito legal. Dentro ele tem uma estrutura muito legal, porque as salas elas são divididas, tipo, as cadeiras, você pode mexer elas, porque tem rodinha e tal, é bem legal. Música... Música... Toda a ajuda que a gente teve da faculdade também é exemplar, é impecável. Música... Ah, é muito bom, porque tem gente de outros países também, a gente conhece bastante pessoa, o quarto é ótimo e a comida também. Música... A residência é um lugar muito bom, a gente tem o 27º andar para a gente poder conversar, trocar aquela ideia, a lavanderia, todo lugar tem algum lugar para a gente comer, é muito bom. Música... Eu sou vegetariano, eles sempre buscam me atender da melhor maneira possível, eu sempre dou uma atenção, um carinho. Música... Na residência, então, a gente acaba encontrando gente de outras quais do mundo, não só do nosso grupo, mas gente de Taiwan, México, Alemanha, França. Café da manhã, sensacional. Então, no café da manhã você acaba conversando com gente nova, é muito bom. Música... Música... Música...